As largadas das mantilhas fizeram-se de uma forma rápida para dirigir os porcos, em direcção aos postos, tendo em conta que a mancha é pequena e, portanto, fácil de controlar. A mancha é pequena, portanto, fácil de controlar. Não demoraram em aparecer os primeiros porcos amparados pela vegetação, mas que eram abatidos quando paravam para observar. Os tratadores das mantilhas foram rompendo o monte, às vezes de uma forma até complicada, sobretudo pela sua espessura. Os tratadores das mantilhas fizeram-se de uma forma rápida. Os tratadores das mantilhas fizeram-se de uma forma rápida.